Pessoal, vamos falar sobre a operação da Polícia Federal que bloqueou um monte de site de torrent no Brasil, inclusive o Pirate Bay. Caramba, que coisa, hein? Essa notícia foi sugerida por Apendicite. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, você sabe que, do ponto de vista da ética libertária, a propriedade intelectual não existe. A única coisa que justifica propriedade é a escassez e ideias não são escassas. Se você quiser pegar esse meu vídeo e subir ele em outro canal, fique à vontade, não tem problema nenhum. Eu falo isso em todos os meus vídeos de todos os meus canais. Quem quiser copiar, usar, mudar, fazer o que quiser, quer dizer que é seu o vídeo? Pode dizer que é seu, não tem problema nenhum. Sobe em outro lugar, não tem problema algum. Propriedade intelectual não existe. Agora, o ponto todo é, por algum motivo o governo acha que é justo usar violência contra pessoas que fazem simplesmente cópias de coisas. Não tem lógica nenhuma isso. Pois bem, então, dentre essas várias coisas, o que eles fizeram? Fizeram um padrão China de comunicação e as principais operadoras, a Claro, a Oi, a Tim e a Vivo, bloquearam o DNS, bloquearam o site do PirateBay.org no DNS. Para quem não sabe, quando você digita alguma coisa aqui na tela do computador, na verdade, você está fazendo um... Quando você digita, por exemplo, aqui, tecnoblog.net, na verdade, isso daqui é traduzido para o endereço, que é o 104.26.2.219. Então, esse aqui é o IP desse site. O DNS é justamente um servidor que fica na web, que quando você digita o nome do site, ele retorna para você o IP do site. Então, o que eles fizeram no caso dessas operadoras aqui? Elas mudaram no DNS padrão delas o endereço do site do PirateBay, desviando para uma página do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dizendo que a página está bloqueada e coisa e tal, coisa e tal, né? Agora, para quem sabe, tecnicamente, como é que funciona a internet, isso aqui é uma piada completa, né? Porque, por exemplo, eles fizeram isso nos DNS dessas operadoras. Então, quem não usa essas operadoras aqui, quem não usa nem Claro, nem Oi, nem Tim, nem Vivo, como eu, continua o PirateBay aqui funcionando normalmente, né? Está aqui, Tomorrow War, que é aquele filme que recém lançou aqui, está tudo aqui belezinha, dá para eu checar tudo aqui, e eu posso até vir aqui agora e fazer um ping aqui no thepiratebay.org, e agora vocês já sabem qual é o endereço IP deles, se forem direto nesse endereço IP aqui. 162.159.1366. Ah, que pena. O Cloudflare não deixa acessar direto pelo IP. É, é uma pena isso, né? Deixa eu ver se eu consigo acessando aqui. Ah, não consigo. Que pena. Bom, eu não consigo acessar direto pelo IP, mas isso não é problema, porque, na verdade, você pode usar qualquer uma dessas 14 alternativas para baixar torrent aqui, né? Tem várias aqui, né? Eu, particularmente, uso muito essa... A Leech. Leech. Para quem não sabe, um 337 se pronuncia Leech. Leech. Alguma coisa como noob. Coisa para o pessoal que não entende de programação, que não entende a fundo de hacking, né? Então, se o Leech.to, você faz a busca por torrent aqui, tem um monte de série aqui, um monte de coisa. Funciona muito parecido com a coisa. Mas, mesmo se você quer usar o torrent, o thepiratebay, e você tem uma... A sua conexão é claro, oitinho ou vivo. É muito simples, gente. Usa um VPN. VPN está ficando cada vez mais comum de ser usado. Esse daqui, o Rola, é bom que ele é de graça. Veja, esse tipo de VPN, você não espere que ele vá te proteger de alguma coisa, tá? O Rola é um VPN muito simplesinho. A única vantagem dele é que ele é de graça. Então, você contorna esse tipo de coisa sem grandes problemas para acessar o site. Agora, de qualquer forma, ele certamente não te dá, assim, uma grande segurança, anonimidade, esse tipo de coisa. Não espere isso do Rola. Se você quiser, tem outros VPNs por aí também que são bem mais aprimorados, que dão para fazer bastante mais... Dá para fazer um controle muito maior em cima disso daí, né? Mas lembra, no final das contas, é muito importante notar que é proibido usar o Pirate Bay. Então, eu estou ensinando vocês como você chega no Pirate Bay. Porque, do ponto de vista da ética libertária, é um absurdo a censura que está sendo feita pelo governo. Mas baixar cópia ilegal de filme é proibido, tá? A Receita não gosta. A Receita, a Polícia Federal, não gosta. Não estou fazendo apologia a download. Eu estou dizendo só que esse tipo de coisa que eles fizeram aqui é ridículo de ser contornado por qualquer criança que conheça o básico do básico de internet. Então, ou seja, até no próprio site aqui da Tecnoblog está dizendo as outras alternativas todas ao Pirate Bay, as mais populares e coisa e tal. Então, tem um monte aí. É muito fácil usar essas outras qualquer. E se todas essas forem derrubadas pela Polícia Federal, é muito fácil você usar aqui um RolaVPN e acessar direto lá o site deles também, né? Então, realmente, é isso daí. E, de novo, para quem não está, não usa nenhuma dessas operadoras específicas aqui, continua sendo válido, o Pirate Bay continua funcionando sem problema algum. É isso que eu falo para vocês. O ponto de vista da ética libertária é que ela vai se impondo independente do quanto o governo faça força contra ela. Propriedade intelectual é uma besteira completa e, justamente por isso, ela acaba não tendo como ser garantida na era da informática. Você pode gastar um monte de dinheiro, pode gastar um monte de energia tentando proibir essa coisa. Na prática, na internet, não se consegue proibir esse tipo de coisa. Você pode falar assim, ah, mas pelo menos exige que a pessoa conheça, não sei o que lá, saiba que tem esses outros sites aqui, saiba como instalar uma VPN, coisa e tal. Cara, isso tudo tem fácil, tem vídeo explicando na internet como fazer, coisa mais simples do mundo, não tem nada de mais, enfim, no final das contas, é tudo coisa muito simples e a cada vez mais, a cada nova geração, as pessoas mais jovens, se você falar assim, ah, não tem ainda no Brasil um grupo de pessoas lá na faixa dos 60 anos que ainda não tem essa destreza na área de informática, coisa e tal, eu tô com 52, mas eu sou da área, né, eu sempre estudei nessa área, então acabo conhecendo um pouco mais, eu reconheço que tem muita gente da minha faixa de idade que não tem essa mesma facilidade com computadores, com internet, coisa e tal, mas a tendência é que o pessoal que vem mais novo, meu amigo, o pessoal já vem tirando isso aí de letra, meu amigo, ah, como instalar VPN, putz, tem 200 mil vídeos aí explicando, não tem dificuldade nenhuma, é, o pessoal vai clicar aqui na verdade, no final das contas, né, eu não vou fazer porque eu não quero instalar, porque como eu falei, isso aqui não é um dispositivo de segurança, tá, isso é um dispositivo pra você poder contornar o controle da, da Polícia Federal e conseguir acessar o Pirate Bay para motivos educacionais apenas, não pra baixar filme, não pode baixar filme porque o governo não gosta, tá bom? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal, isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.